A organização do sistema de ensino municipal, o fim da aprovação automática, o retorno das provas bimestrais do boletim. Eu tenho ouvido muito de professores, como essa política reforçou mais a autoridade do professor, estabelece, traz para a relação com as escolas-famílias, então foi uma política muito importante. A criação de 10 mil novas vagas e 33 novas escolas, entre 6 EMEIs já foram entregues, e 3 EMEFs. 87 terrenos definidos para construção de 6, vocês lembram daquele debate que o MEC tinha disponibilizado recursos para 178 creches em São Paulo, isso também foi debatido muito na campanha, São Paulo não conseguia oferecer os terrenos, por isso não usava os recursos, então para achar terreno em São Paulo, vocês sabem que é cada dia mais difícil, eu estou sofrendo um pouco isso por conta dos ecopontos, mas para a creche, um terreno bem estruturado, não é fácil, só o ano passado nós identificamos e mandamos para o MEC, documentação e tudo mais, 87. 10 áreas identificadas para novos céus e os projetos para os 10 novos céus já contratados. A Universidade Aberta do Brasil, 18 polos já implantados, 31 cursos iniciando em 2014, 6 mil vagas, isso aqui é para fortalecer o professor, aquela ideia de transformar o céu também em uma universidade, com os cursos para formação de professores por aperfeiçoamento. A nossa secretaria teve uma parceria aqui, porque os telecentros dos céus, nós ampliamos de 20 para 50 máquinas, potencializamos e durante a noite vai ser utilizado para formação de professores e ao sábado, durante o dia nós vamos retomar o programa agora com atividades livres, com o curso do Pronatec, com outras atividades nos telecentros, mas foi uma parceria boa. E 32 escolas inscritas no Mais Educação, vários programas aí desde Horta Comunitária e assim por diante, 73 mil alunos beneficiados. Isso é do ano passado, Manoel, então já avançou para caramba. Manoel está dizendo que esses números são, mas eu estou falando, os números aqui são ainda do começo do ano, então certamente de lá para cá já avançou bastante. Na área da saúde, Eliette falou bastante sobre várias ações aqui do bairro, mas lembrar que 434 leitos já disponibilizados, viabilização de mais 440 leitos com a aquisição do Hospital Santa Marina, que Solate é ali na região de Amaquara, 260 leitos, a reforma do Hospital Sorocabana com mais 180, as duas gestões anteriores criaram 610 leitos novos em dois anos. para vocês terem uma ideia, e é importante dizer que os projetos básicos dos dois hospitais novos, Parelheiros e Brasileiros, já concluídos, os terrenos já definidos, tivemos que adquirir um terreno lá em Parelheiros, vocês lembram também desse debate, que a São Paulo, por vários anos, a demanda de três novos hospitais, uma aqui na leste, na região da Vila Matilde, Arthur Alvim, o outro lá na região noroeste, Brasilândia, aquela região lá, e o outro na zona sul. Então, só para vocês terem uma ideia, os três terrenos já definidos, os dois terrenos, os dois projetos básicos de Brasilândia e Parelheiros já definidos, e aqui na zona leste, vai ser ali no hospital do Iopuné, que é um hospital pequeno, apertado, mas ele vai ser ampliado com mais de 260 leitos, se transformando num novo hospital importante. E a aquisição do Santa Maria, então, na gestão do Haddad, nós vamos fazer quatro novos hospitais públicos municipais, cumprindo um compromisso que nós fizemos na campanha. Dez unidades da região hora certa, que nós estamos chamando, porque a população confundiu um pouco o que é hora certa, mas são mini hospitais, hospitais dia, com duas salas cirúrgicas, aquela ideia de pequena cirurgia, cirurgias que não precisam que o paciente fique internado, ele faz o exame, faz o diagnóstico, se precisar, por exemplo, catarata, cirurgias mais simples, essas unidades da região hora certa já conseguem fazer. Eu estive, numa das ocasiões, com o prefeito aqui no centro da PEN, inaugurando uma das unidades, e são seis fixas e quatro móveis, mas a nossa ideia é uma por subprefeitura. O nosso compromisso no plano de metas, na campanha, era ter um... Então, nós vamos ter uma rede de saúde muito melhor estruturada, desafogando os grandes hospitais com esses hospitais dia, que nós chamamos, ou a rede hora certa, como foi denominado.